A fase em que a FESA se encontra agora é a fase na aposta da transformação do homem, a formação, formação técnica, formação científica, formação no sentido de dar habilidades profissionais, de dar conhecimento e saber. Na investigação científica e na introdução para o desenvolvimento científico dos principais temas ligados à saúde, ligada ao desenvolvimento sustentável. Concretamente, nos dois principais pilares, a formação de quadros no setor da educação e a questão da saúde. Na questão da saúde, fundamentalmente, a nossa maior atenção é com a questão da produção de mecanismos para responder às grandes endemias, é a questão da malária, é a questão das doenças agudas e crônicas, no caso concreto da hipertensão, em terra e idade, é a questão da morbilidade e mortalidade materno-infantil. Então, são esses segmentos que nós apostamos como terceira etapa de desenvolvimento da Fundação para poder, então, e no seu papel de auxiliar os poderes públicos, poder apresentar ao Executivo elementos para que o Executivo possa, de facto, consolidar e materializar alguns programas que já têm gizado para a oferta de bens, né, da qualidade de vida dos autorados. Obrigado. 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 Obrigado.